Adivinhe o personagem pelas dicas. Fala galera do Curioso Quiz, que tal desafiar suas habilidades de atenção? No vídeo de hoje vocês terão 3 dicas para adivinhar os personagens ocultos. E não se esqueçam de anotar sua pontuação. A primeira dica vale 3 pontos, a segunda 2 pontos e a terceira 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Qual é o personagem? É a Mei Lin Li. Número 2. É o Bob Esponja. É a Luísa Madrigal. Número 4. Que personagem é esse? É o Alberto. Número 5. Número 5. Qual é o personagem? Número 5. É a Merida. Número 6. Número 6. Número 6. Que personagem é esse? É o Scooby-Doo. Número 6. Número 7. Qual é o personagem? Número 6. Número 6. É o Maui. Número 8. Número 6. Número 7. É a Ana Número 9 Qual é o personagem? É o Sullivan Número 10 Que personagem é esse? É a Peppa Pig Número 11 Qual é o personagem? É o Buzz Lightyear Número 12 Que personagem é esse? É a Bella Número 13 Qual é o personagem? É o Homer Simpson Número 14 Que personagem é esse? É o Sonic Número 15 Qual é o personagem? É a Raia Número 16 Que personagem é esse? É o Stitch Número 16 Número 17 Qual é o personagem? É a Violeta. Número 18. Que personagem é esse? É o Aladim. Número 19. Qual é o personagem? É a Wanda. Número 20. Que personagem é esse? É o Jerry. Se você chegou até aqui e quiser um salve nos próximos vídeos, comente seu nome com a hashtag CuriosoQuiz. Diga nos comentários sua pontuação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.